A muito tempo eu não tenho atenção pra mais ninguém A não ser você que me tem como quiser Sobretudo desse jeito meu, então devo ser Especial E é tão bobo esperar em prontidão pelo lado B O seu disco preferido vira essa bolacha, aumenta esse sorriso Troca de sujeito, sim, você deve ser Especial Me leva pra lá Eu sei que vou gostar Um dia mais ao lado teu Me leva pra lá 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 Me leva pra lá